Música Quem já é motorista nato tira de letra, mas quem está começando não é tarefa fácil. A primeira CNH é sinônimo de liberdade e independência, mas conseguir esse pequeno documento aí requer uma série de procedimentos que leva meses e o auxílio de uma autoescola. Já estamos há um pouco mais de 16 anos no mercado, para se destacar é fazendo um bom trabalho, fazendo o que o aluno vem buscar na autoescola, que é um aprendizado de qualidade, aprender a dirigir realmente e sair daqui consciente da legislação, consciente da teoria e da prática. Este instrutor de trânsito ressalta a importância das aulas para a construção de um trânsito mais seguro. A importância de formar bons condutores é levando ao conhecimento deles a conscientização, para que tenhamos um trânsito mais seguro, mais cordialidade no trânsito, para que possamos reduzir esse número incalculável de acidentes que o nosso país, ele chega a se tornar um recorde mundial de acidentes e mortes envolvendo feridos no trânsito. O simulador reproduz situações reais do dia a dia, como o semáforo fechado, ultrapassagem e tempo ruim. Mais de 60 milhões de motoristas invadem as ruas e avenidas do Brasil diariamente. Em São Paulo, mais de 30% não consegue autorização para dirigir de primeira. Um em cada três candidatos é reprovado. A autoescola visa contribuir para a diminuição dessa estatística, com aulas exclusivas. Tem muitas pessoas que perguntam, né, quem é mais fácil ensinar? O aluno que já dirige ou o que não dirige? Porque às vezes o pai, né, mesmo cometendo uma infração de trânsito grave, ele ensina o filho. Eu sempre falo, não é, às vezes aquela pessoa que não dirige, pode ser mais fácil, né, no dia da prova prática faz certinho da forma que o instrutor falou, e tem aquele que já dirige e tem as manias que é difícil tirar, né, às vezes ele se dá mais trabalho. E tem os que dirige que é tranquilo, ouve o que você fala, né, tranquilo, depende muito da pessoa, do aluno. Não é homem nem é mulher, é a pessoa. Tem muito aluno que tem medo, isso é normal, né, eles sentem, eles sentam, sentam ali no banco e treinem, né, você percebe, aí você vai devagarinho, né, com o tempo, vai soltando ele, pega numa rua tranquila, daí vai devagarinho, quando ele menos perceber, ele já está no trânsito, né, você vai tirando o medo dele, explicando, você tem que perceber a dificuldade dele e tentar da forma correta acabar com essa dificuldade, né, tirar o medo dele, meio que psicólogo, você tem que ser um pouco psicólogo, entender e usar a ferramenta certa para passar confiança.